Representantes de um comitê formado por OAB, Câmara e Pastoral Carcerária, foi designado para entrar hoje na PEL 2. Esse foi um dos termos do acordo para que familiares dos detentos liberassem a PR 445 na quarta-feira. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que vai trazer mais informações para a gente. Ela está na Casa de Custódia. Olá, Lívia, boa tarde. Olá, boa tarde. Essa comissão é formada por integrantes da OAB, a Ordem dos Advogados, é formada também por representantes da Igreja Católica, no caso, o Padre Edivan, por vereadores da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a vereadora Lenir de Assis, o vereador Roque Neto, e eles se encontraram hoje pela manhã lá na Câmara, às 9h30, que organizaram como seria essa visita e vieram aqui para a Casa de Custódia. Duas mulheres, parentes de presos, também integraram essa comissão. Elas não quiseram conversar com a imprensa e nem mostrar o rosto publicamente antes do início da reunião e disseram que conversariam com os jornalistas depois. Três presos também foram escolhidos pelo juiz Katsujo Nakadomari, da terceira vara criminal, para participar deste encontro. O objetivo dessa reunião é saber, diretamente dos presos, quais são as condições dentro da Penitenciária Estadual de Londrina 2. Esse encontro, essa conversa, foi definida durante uma audiência pública na Câmara de Vereadores, com a presença do diretor das penitenciárias, o diretor estadual do DEPEN, do Departamento Penitenciário do Paraná, o doutor Cartacho. As famílias reivindicavam notícias, reivindicavam mais informações, então ficou definido pelo juiz Katsujo Nakadomari esta reunião com a participação, então, desta Comissão de Direitos Humanos, de representantes das famílias e também dos presos. Essa Comissão de Direitos Humanos, aí formada por várias entidades, então, decidiu que encerra a sua participação nessas negociações com esta visita. Dependendo do que os presos disserem, eles poderão fazer alguns encaminhamentos para o governo do Estado, mas eles não querem mais um envolvimento tão profundo. Vamos ouvir, então, o que disse o representante da OAB, Paulo Magno, antes de entrar nessa reunião. A Comissão encerra praticamente as atividades com essa visita, porque um dos últimos pontos que nós tínhamos que fazer seria essa visita. O que nós temos que fazer depois é continuar cobrando das autoridades as providências que são necessárias. O doutor Katsujo Nakadomaru, juiz da terceira vara criminal, esteve aqui pela manhã, deu início à reunião e depois saiu. Portanto, ele não participa da reunião. Foi preciso um longo período, foi mais de uma hora, para que as pessoas, os participantes, fossem preparados e todas as questões de segurança fossem organizadas. Por volta das 11 da manhã, só, a reunião começou e eles estão lá dentro ainda negociando, coletando informações. A imprensa continua aqui fora, aguardando o resultado dessa reunião e nós podemos voltar a qualquer minuto com mais informações.